Estamos aqui na Pastilha Cor. Qual é a dica de hoje? Não é banheiro, é cozinha. Vamos lá. Bom, vamos começar hoje pela grande moda, que são as cozinhas de varanda, churrasqueira. Sim. Todo mundo quer hoje um apartamento que tenha uma varanda com churrasqueira. Não tem quem não queira. É todo final de semana, amigos. Então, nada como revestimentos para isso, um piso charmoso, cimento no chão desse ambiente, que seja prático, escuro, em virtude de ser um churrasco. Sim. Por detrás da pia, vamos colocar um azulejo hidráulico e, de repente, até dividir esta varanda com um elemento vazado, com um cobogó, que ficaria também bem bacana, também na linha cimento. Um revestimento muito interessante, que a gente tem utilizado também e que dá um efeito super personalizado, é a madeira. A madeira hoje, você pode colocar como um revestimento e personalizar. Olha que legal. Rótulos, até o teu nome, se você quiser colocar. Olha. Você pode criar em cima disso e fica um charme. Para esse material todo, nada mais personalizado do que uma cuba tramontina. Que é maravilhosa, gente. Que é maravilhosa. Ela é linda. Vermelha. Não é super personal? Ela é um charme. É um charme. É o ambiente do marido na casa, né? Ele também tem direito, trabalha tanto, afinal de contas, né? Então, está aí a dica. Uma coisinha voltada para ele. Muito legal. Até semana que vem. Que bom. Até semana que vem. Tchau.